Dezão, ó, oh my god, menino do céu, toma, toma guizinho, tchau, que que é isso? Vai vir, mano, deixa o like, ó, a água viva boa, hamburguinho bom, que? Cara cagado, mano, Bob Esponja, caraca, ele pegou 20 Bob Esponja, que cara cagão, mano. Nesse vídeo você vai ver que o nosso querido Estambo Gás atualizou, e como vocês sabem, o nosso último tema que tava tendo aqui no Estambo Gás era do Bob Esponja, e você vai ver skins muito incríveis que nem eu sabia que existia, tá? Então vamos ver aqui junto comigo. E antes de mais nada, deixa o seu like aí, apoia o CHV na loja, porque cada vez que você apoia o CHV na loja e compra alguma oferta, o CHV ganha dinheirinho e vai ajudar muito o meu ganha-pão, né, meu filho? Então apoia aí o CHV e aperta o likezão pra nós aí, meu filho. E rapaziada, antes de mais nada, como vocês podem ver o fundo do jogo, né, a parte traseira aqui, ó, atrás da minha skin, olha como é que tá, mano, é a parte, sim, do Bob Esponja. Ali atrás vocês conseguem ver a casa do Bob Esponja, a casa do Lula Molusco e a do Patrick, né, galera? Muito show, mano, muito nostálgico essa parte. Aqui na parte de cima aqui, ó, tem a parte do Bob Esponja, né, a parte da Nickelodeon, que é o que faz o Bob Esponja. Enfim, mano, muito top, muito show, muito bonito esse fundo. E agora vamos aqui pra loja, né, galera? Vamos ver o que tem de novo. E olha isso, mano, a roleta da fenda do biquíni. Que da hora, galera, que da hora. Então a gente vai conseguir comprar uma skin que eu nem sabia que existia, velho. Sim, essa skin da Sandy, né? Eu nem imaginava que ia ter. Vamos ver se vai ter mais skins aqui, ó, que tem algumas ofertas, né, que tu compra, é, os hambúrgueres e você vai conseguir girar ali com os hambúrgueres porque provavelmente você vai ganhar em evento ou comprando ou em caixa, creio eu. Oh, olha isso! Rapaz, que da hora, mano! Skin do Bob Esponja bebê, meu parceiro. Que da hora, o cara... Mano, o Bob Esponja tá de fralda. Caraca, como assim, mano? Que top, velho. Gostei, gostei pra caramba, mano. Meu Deus. Tem também aqui do Lula Molusco. Meu Deus, parça do Lula Molusco. Olha essa skin. Caraca, tá muito boa, mano. A do Bob Esponja tá muito da hora. A do Lula Molusco, mano, eu acho que ela vai ser pequenininha, mano. Vai ser muito da hora jogar com essa skin. Já tô até vendo, mano. Que top. Aqui a gente tem essa caixa aqui de prêmios do Bob Esponja, né? Que da hora. A gente vai conseguir ganhar skins, pegadas e também animação aqui nessa caixa, né? Então, que top, mano. Ó, a gente vai conseguir a skin do Bob Esponja, a skin do Krabby Patty, que é a skin do homem hambúrguer, né? Da versão aí do Bob Esponja. Tem também a pegada dos hambúrgueres. Tem também aquela animação. E ele pega a raquete e caça uma água-viva, né? Na animação aqui. Muito show. Tem, olha que legal, mano, animação de vitória. A few minutes later, que é uma frase bem tradicional lá do Bob Esponja. E tem também isso daqui que seria um arco-íris isso aqui, galera. Eu tô achando que não, viu? Pode ser que seja, mas eu acho que não. Porque aqui, ó, Krabby Patty's Imagination. Então, eu acho que vai ser outra coisa sem ser um arco-íris. A gente tem que comprar pra ver. E aqui tem uma caixa misteriosa, mano. Mais uma, né? Essa daqui é grátis. E as outras ali, ó, as duas é paga, né? 30 gemas cada uma. E essa daqui é grátis. Top. E eu acho que isso daqui é tudo, rapaziada. Tudo que tem aqui na loja, tá? Vamos ver aqui também personalizar. Mas antes, deixa eu ver aqui em torneios, galera. Torneios. Vai ter também o torneio aqui do Bob Esponja, mano. Vigança do holandês voador. Estão preparados, miúdos? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! É hora de um novo evento limitado do Bob Esponja. Liguem as frigideiras porque há muitos Krabby Patty's em jogo. Mergulhem na diversão agora. Então, assim, olha que legal, mano. Vai ter um evento, de fato, aqui. É um torneio, né? Muito top aí do Istanbul Guys que provavelmente você vai ganhar como recompensa hambúrguer, tá? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, não tem ainda, tá? Tá em breve. Mas provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai tá liberado, creio eu, beleza? Que top, hein, galera? Tô curtindo, mano, essa atualização desde já. Porque, mano, skin que eu nem esperava veio. Caixa que eu nem esperava, né, galera? Falando daqui, ó. Caixa que eu nem esperava veio também. Skin do Plankton, mano. Muito top. Bob Esponja de cueca, mano. De fralda, na verdade. Muito top. Eu vou dar até uma olhetada aqui pra vocês verem como é que o negócio tá tão top que vai vir até sorte, que vai vir gema, mano. Ó, vamos ver o que que vai vir aqui nessa roda. Oh, my God. Quem entrou na gema? Oh, não, mano. Passou do lado, velho. Galera, vamos aqui ver, mano, as novas skins. Vamos ver todas se tem mais alguma aqui escondida, perdida. Ou se foi todas que tinha ali na loja, tá, mano? Caraca, que top, velho. Meu Deus, ó. Descemos aqui, tem essa daqui, né, que é da Crab Party, mano. Muito top. Que é um carinha, né, no hambúrguer, mano. Muito legal. Agora que eu percebi que ele não tem as mãos, mano. Que doideira. As mãos dele devem estar todas escondidas, né, dentro do hambúrguer. Mas não fica pra fora, né? Que da hora, mano. Que isso? Tem a skin do Bob Esponja, mano. Bob Esponja muito louco, galera. Olha isso, que perfeição de skin, mano. Que perfeição de skin. Muito linda, cara. Nossa, top essa skin, rapaziada. Ele tem a gravatinha aqui, a calça dele, mano. Muito da hora, galera. Muito top. Não, na moral, comenta aqui abaixo. Deixa o seu comentário. O que você achou dessa nova atualização, mano? Dessas novas skins. Não temos só essa daqui, não. Vocês viram, né, que tem também a da Sand, mano. Mano, tá muito legal, velho. Muito top mesmo. Caraca, velho. Que skin top, mano. Só tá tendo skin top, ó. Do Bob Esponja tá muito linda. A da Sand ficou muito boa. Também ficou muito top. Show de bola. E eu tô falando pra vocês, mano. Essa atualização tá muito incrível, cara. Não dá, mano. Não dá. Tá muito incrível. Olha esse aqui, velho. Ele de... Ele de cueca. De fralda. Cuequinha aí. Bobzão, pegaram você nas calças curtas, hein, meu parceiro? Cuequinha. Ah, não, mano. Muito bom, velho. E a nossa próxima skin é do Plankton, mano. Eu tô achando que ele vai ser grande, viu, galera? Não vai ser aquele pequenininho igual do filme, não. Da série, não. Da série, ele é pequenininho, meu parceiro. Pra subir em alguma coisa é um trabalho. Aqui, eles deixaram ele grandão. E aí, é mais fácil, né? Pra subir nos obstáculos. Fazer burla. Melhor. Porque imagina ele pequenininho falando burla, mano, subindo as escadas lá do Block Dash. Menino, a bichinha ia sofrer, né? Muito linda, mano, essa skin. Por mais que é um vilão, ficou muito da hora, velho. Muito, muito, muito da hora. E além desse daqui, tem também, né? Essa daqui, mas essa daqui a gente já sabia que tinha. Já sabia mesmo. Já conhecia. Que é essa daqui, mano. Muito legal também, mano. Essa daqui tá muito da hora também. É uma das skins que eu curti muito. Vamos ser sinceros. Essa do Bob Esponja foi a mais da hora. A mais nostálgica. A mais da hora. A da Sandy também. Muito, muito linda, mano. Mas essa daqui ficou perfeita. Então, tem essa plaquinha aqui. Muito show, mano. A few minutes later. Muito legal, mano. Ah, essa plaquinha ficou muito top, velho. E aqui a gente tem SpongeBob Explosion. Ou melhor, explosão do Bob Esponja, né? Basicamente, mano. E uma outra animação incrível que a gente já tinha visto. É essa daqui, mano. Muito boa. Caramba, menininho. Você tá ruim pra pegar o bichinho, hein? Pior. Meu parceiro. Mas essa animação aqui, muito top. Aí você imagina. Essa animação. Mais esse emote. Que é o emote da espátula. Mais a skin do Bob Esponja. Fala aí, meu parceiro. Essa skin aqui, mano. Você é louco. Ia ser uma combinação incrível. E aqui nos emotes, rapaziada. A gente tem dois emotes novos, né? Que é o Bob Esponja chorando. Bob Esponja chorando. Tá. Essa daqui é a animação. É um choninho até diferente, mano. Parece o Kiko chorando. Tipo. Ué. 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 É chiquinho, né, rapaziada? Mas é isso aí mesmo, mano. Ó. É isso aí mesmo, mano. Disfarça. E temos essa daqui. Que sim, galera. De fato. É um arco-íris, tá? Eu achei que ia ser uma outra coisa, mano. Porque eu acho que já tem emote de arco-íris. Mas essa daqui foi o novo emote que lançaram. E já nas pegadas, a gente tem essa pegada aqui, ó. Que basicamente é da Água Viva, né? Que sai um monte de Água Viva aqui e tal. Essa daqui foi a nova pegada que teve, galera. E creio eu que foi a única, tá? Tirando essa daqui também, ó. Que é das bolinhas do Bob Esponja, né, galera? Tanto essa daqui quanto a outra vai super combinar com as skins, rapaziada. E aqui, galera, vamos girar uma, mano. Porque é grátis. Vamos pegar aqui e girar. Vamos ver como é que vai ser. O que vai vir aqui, mano. Ai, na real, não cheguei a ver, né? Vamos ver aqui, galera, ó. Abrimos aqui. Toque para continuar. Toma. Vamos ver. Oxi! Pegamos aqui cinco. Acho que foi umas pegadas, viu? Cinco pegadas. Pegamos também oito fragmentos, mano. Do hamburguinho. Muito top. Então, deixa eu só ver aqui o que a gente vai pegar, mano. O que a gente vai ganhar com isso? Ó, a gente vai ganhar o Crab Paddy, Jellyfish. Ah, tá. Top, top. E, rapaziada, eu tenho um desafio, mano. A cada partida que eu jogar, a cada partida que eu ganhar ou perder, eu vou girar uma dessas caixas. E a gente vai descobrir junto o que vai vir para nós nessas duas caixas que a gente tem aqui. Então, bora, rapaziada. Já puxei aqui uma partida, mano. Tá, eu e o Mano Guizinho, a gente vai jogar aquele x1 básico. Eita, quero ver, hein, Guizinho. Você vai conseguir ganhar ou perder, mano. Perder, eu acho que você já sabe que você vai, né? Pô, imagina se eu tivesse bombado, mano, aqui com esse emoji. Ia ser muito top, né? Seria da hora, velho. Ó, pezinho. Ih, não peguei pezinho. Calma, Guizinho. Porque aqui o negócio, você já sabe, né? Como é que funciona o procedimento. É fatiou. Passou. Eita. Caramba, Guizinho. O bagulho é o seguinte. Sabe que quando a gente joga torneio, você ganha porque eu dropo, né, mano? Essa é a verdade. Aqui, velho, vai ser diferente. Aqui eu não vou dropar, não, tá? Então, mano, vai ser o seguinte. A gente vai jogar, fazer burla. Pode dar block, tá, mano? Pode dar block nas burlas. Ó, o bicho tá ligeiro. Tá desviando e passando aqui. Ó, aqui já era. Aqui já era. Que isso? Que isso? Ih, já foi, já. Ah, não, mano. Que injusto, velho. Bom, rapaziada, como a gente jogou a partida e eu, infelizmente, perdi. Eu vou girar aqui uma caixa, mano. Vocês vão ver aqui, ó. Gastando 30 geminhos e girando uma caixa. Vamos ver o que que a gente vai ganhar. E logo após eu girar essa caixa, o Guizinho vai girar também, mano. E aí a gente vai ver o que que ele vai ganhar, né? Vamos abrir aqui, velho. Ó, beleza. Veio mais 8 dessa pegada aqui. A gente já tinha pegado um pouco antes. E aqui agora, segundo, veio um emote lendário, mano. Esse emote daquela animação que você tá pegando também. As águas-vivas. Que legal, mano. Então vai, meu parceiro. Vamos ver o que que vai vir aqui, hein, mano. Ih, ih, ih. Você tá doido, meu parceiro. 10, zão. Ó. Oh, my God. Menino do céu. Caraca, amassou, mano. Bora pra nossa revanche, Guizinho. Dessa vez aqui, mano, eu vou seguir o conselho do jogo, né? Objetivo. Não caia, mano. Então eu vou fazer de tudo pra não cair, velho. Vou te dar uns tapão na areia, mano. Mas, enfim, né? Coisas leves. Nada muito grave, não, meu parceiro. Não, Guizinho. Caraca, feio. Você é ratão, hein? Ratão de laboratório. Quase me eliminou, velho. Bicho sacana, mano. Você é safado, filho. Bicho é ligeiro, rapaziada. Que isso? Caramba, eu subi o bloco ali. Não quebrei, mano. É, ó, vai amassar. Você morre ali, né? Caraca. Ô, esse é muito não pega, mano. O monte que você dá nem... Ai, toma. Toma. Toma, Guizinho. Tchau. Que que é isso? Que que você tá fazendo, meu parceiro? Você tá comendo jugo de garfo e faca, filho? Que isso? Mano, já não basta a cagada que você deu de ganhar de mim. A cagada que você deu girando aquela caixa também. Que você ganhou 10 skinzinhas ali de Bob Esponja, mano. Muito top. Até agora eu não ganhei nenhuma. E eu girei duas caixas e tu também. Mas, tipo, mano, né? Deu sorte. E agora tu fez essa... Essa... Não sei nem o que que é isso, mano. Varada, subida. Ó, já fiz a burla aqui. Vai básica aqui tudo. Beleza. Oxe! Deu um bombadinho, filho. Você tá ligeiro. Você tá ligeiro. Ih, agora eu errei aqui. Vou ter que fazer burlas. Pega a burla. É um baruto, né? Relaxa, Guizinho. Eu tô ruim, mas eu tô bom. Caramba, é muito boa a animação desse baguinho, né, mano? Ele dá uma animaçãozinha. Mas não pega, velho. Não pega nunca. Cara, esse que é o BO, mano. Esse que é o BO. Se fosse igual ao suco, era... Mas não pega nunca. O que que isso é... Ah, mano. Meu Deus. Aí eu erro burla, mano. Eu não acredito nisso, cara. Como que é a burla hoje em dia, irmão? Quem? A gente vai pegar e girar aqui a nossa última caixa, velho. Vamos ver. Tomara que venha a skin do Bob Esponja, mano. Tomara que venha a skin do Bob Esponja. Todo mundo que tá assistindo torce pra ver a skin do Bob Esponja, velho. Aí, você já torceu? Então, beleza. Vai vir, mano. Tenho fé. Ô, vai vir, vai vir. Vai vir. Eu tenho fé, mano. Porque o do guizinho veio 15 e agora vai vir 10 do Bob Esponja. Putz, mano. Não veio 10 do Bob Esponja. É, veio 10 de outra coisa. Veio 10 do hamburguinho, mano. Tá tudo bem. Ok, né? Rapaziada, agora que eu vi, mano, a caixa, você consegue girar ela infinitamente, né? Só que a cada um dia. Vai ter 27 dias pra você girar ela. E a cada um dia você consegue girar uma caixa. Vamos ver aí o que que você vai tirar, mano. Eita aí, tem... Ó, coisa boa. Tá. Coisa boa. Isso aí não é mais ou menos. Ô, você tá ganhando bastante coisa, velho. Eu ganhei pouquinho. Boa. Você só ganhou dois negócios, eu ganhei três. E o seu veio bastante. Ó, 20 skins de hamburguinho. Tá doido. Galera, consegui aqui resgatar tal 50 hamburguinhos. Agora eu tô com dois. Então, beleza, mano. Bora aqui na loja girar duas vezes. Vou girar duas de um, galera. Pra ter mais emoção, mano. Tomara que venha muita, 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 muita mesmo, tá? Mas eu acho que não. É, não foi o caso. A gente precisa de 90 e veio somente quatro, rapaziada. Triste, né? Mas tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. A gente tem mais uma, né? Se vier... Imagina se tivesse uma de 100? Caraca, na real, eu acho que não tem uma de 100. Caramba, isso tá bom. Mas tem uma de 90, 90, 90. Não! Não, meu parceiro. Ia vir uma de 90 certinho, caramba. Você já ia ganhar skin, já. Ele ia ganhar skin, caramba, mano. Rapaziada, homem de Deus Pai, vai girar aqui, mano. Ele ainda tem pra girar. Bora aí, homem de Deus Pai. Pode ir, mano. Vai, gira aí. Vai, 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 vai. Hamburguinho. Beleza. Ah, hamburguinho de novo. Que isso? Bob Esponja, mano. Cagada, velho. Ele, o Guizinho, os caras, deu muita sorte de pegar o Bob Esponja. Meu Deus, parça. Ah, não, mano. Gira mais aí, meu Deus Pai. Bora, mano. Quero ver, velho. Caramba, rapaziada. Deixa o likezão aí, hein. Deixa o likezão, mano. Hamburguinho. Se vinha o Bob Esponja, deixa o like. Deixa o like. Se vinha o Bob Esponja, vai vir. Ah, mano, hamburguinhos, velho. Apoia o CHV na loja, rapaziada. Deixa o seu like. Ó, se vinha agora, mano. Vocês deixam o like. Se vinha agora, deixa o like. Vai, meu Deus Pai, moleque. Vai vir, mano. Deixa o like, ó. Ah, água viva, boa. Hamburguinho, bom. Quê? Cara cagado. Veio, mano. Bob Esponja. Caraca, ele pegou 20 Bob Esponja. Que cara cagou, mano.